Tomando melhores decisões de negócios A economia dos aplicativos chegou, uma oportunidade ilimitada. Isso significa que você deve colocar software no centro do seu negócio, tornando-o mais rápido e eficaz. Mas como eu faço isso? Comece alinhando seu portfólio de TI com seus objetivos de negócios. Indivíduos, equipes e departamentos compartilharão a mesma visão e trabalharão para alcançar o mesmo resultado. E a estratégia tem que corresponder à execução. Para que você faça previsões com exatidão, otimize seus recursos e se adapte às mudanças. Você construirá uma ponte entre ideias e execução que funciona em qualquer nível, a qualquer velocidade. Criará melhores experiências para os clientes graças ao feedback dos usuários para os desenvolvedores. Você aumentará a produtividade, reduzindo os custos. E mais importante, sua equipe será capaz de desenvolver e lançar aplicativos de alta qualidade com rapidez. Na economia dos aplicativos, ser rápido significa ser o primeiro. Faça isso agora mesmo com soluções ilimitadas da CA. E aí E aí E aí